Olá, meus amigos e minhas amigas! Vou sentar a arrumar aqui! Vocês estão bem? Comigo aqui tudo chique, bacanizado, graças a Deus! Não sei o que está arranjando agora, essa paleta. Não estava assim. Palco do momento, aqui é Ventania, um pouquinho para frente de venta da cidade de Ventania aqui do Paraná. Gente, e vocês estão vendo? Eu pedurei um monte de roupa. Meu varal está assim, olha, de roupas aí. Olha o tempo, não tem como secar. Está horrível. Meu Deus do céu. Agora, passando a cidade ali, tinha um pouquinho de sol e já me alegrei. Fiquei super feliz, porque meu Deus. Que pensam, né? Porque o povo está pedindo socorro de algumas famílias, gente. Pelo menos lá para a cidade onde eu moro, o Rio Negrinho, que eu vi também, tem os rios ali, transbordaram, gente. Meu Deus, a situação assim está crítica. E aí a gente fica com pena, né? Lógico, porque não é fácil. Diz que a noite inteira o pessoal, o quartel ali, se movimentando, tirando as famílias da beira do rio, né? Está ali bem próximo. Então, está bem ruimzinho aí. Não tem nem como gravar para vocês lá fora, porque, olha aí, ó. Quando eu pensei que o tempo ia firmar, começou a chover. Tem que deixar nas mãos de Deus, como eu fui falando ontem. Eu vou fechar aqui para vocês não ficarem olhando. Tem as roupas penduradas. Mas não tem como secar, gente, mas... Tem som. É só no arzinho quente aqui do Promessa mesmo. Curvinha, tá? Ela puxa. As curvinhas aqui a gente tem que ir bem devagarote. A planta em algo aqui, as minhas coisas aqui do centro. Porque... É, elas são bem... Fortinhas. Ai, eu vim com um soninho, gente. E agora pouco ali atrás, porque... A gente fica em casa, você descansa bem, você come bem, você dorme bem. E, de repente, na estrada, tudo pela metade, né? Ai, o organismo acaba acostumando. Aí você... Você bate com aquela lombeira. Nós chamamos de lombeira. Sabe quando dá aquele cansaço, aquele soninho? Quando dá aquela desgançadinha? Olha aí, gente. Está lisa a pista, então, tem que dar uma diminuidinha. Reduzir marcha. Bem devagar, porque o tempo não está colaborando para o lado do sul. Eu tinha que bater os sapatinhos do Promessa. Os pneuzinhos, mas não tem como nessa chuva aí. Nossa, imagina, gente. Vai dar três horas da tarde ainda. E está assim, olha. A noite é que vai tapar, né, güero? Niblina. É de breve. Vou ter que devagar, porque essa pista aqui eu acho muito lisa. Ela é igual um sapãozinho. E as curvas e a desidinha, ela empurra. Então, eu coloquei marcha e estamos descendo aqui a 55 km por hora. Eu não abuso, gente. Eu tenho medo. E sabe que a primeira vez que eu fiz um curso, o instrutor perguntou para mim se eu tinha medo ou não da carreta. E eu falei que eu tinha medo. E até hoje eu tenho medo. Aí ele me falou que é muito bom. Muito bom mesmo de se ter medo, porque assim nunca ela vai passar por cima de você. Porque a partir do momento que você perdeu o medo, ela passa por cima. E olha aqui, a autoconfiança, muitas vezes a gente não pode confiar em máquinas. Não tem como. Quebra, desanova, tudo quebra. Então, eu sempre tive medo. E é uma dica também que eu deixo, né? Para os nossos amigos e colegas iniciantes. Sempre ter medo na máquina aí. Na máquina que vocês estão. Você não pode vacilar. Vacilou, dançou. Como diz o ditado popular. Então, vamos descendo na manha, de boa aí, que devagar também chega. Não adianta, a gente queria apressar aí. A gente está aqui, olha. Vocês não estão vendo? Principalmente essa pista brilhosa. Ela é muito lisa. Eu acho, né? Estou falando a minha opinião. Acha uma lisa pra caramba. Ó, a gente começou a dar neblina aí. Pela câmera, eu estava olhando, a gente não aparece muito. Parece bem pouquinho, sabe? Mas assim, você estando aqui, nossa, fecha quase. Diferença bem grande. Olha, essas curvinhas puxam. Com carga alta, a gente tem que cuidar e muito. Que é uma puxada, com carga alta e vai, né? Não segura. Pendeu e foi. Olha aí, ó. Está sinalizado. Será algum caminhão quebrado? Algum acidente? Alguma coisa. Ó. Falei pra vocês. Gesso, acho, né? Parece ou não? Não sei o que é isso. Papelão. Cardeiro novinho. A T.H. novinho. Rouba o copo. Eu... Desço bem devagar aí, porque eu tenho medo. E essas curvinhas aqui, você não pode copiar, não pode brincar, não. Não é brincadeira. Aliás, a maioria das curvas, né, gente? Só que tem umas, assim, que não pendem tanto, mas pro lado de cá pendem pra caramba. E a paisagem, gente, hoje eu acho que nós... Eu não vou conseguir passar por Marília, pra filmar Marília. Então, eu me participei um pouquinho. Não dá pra gente filmar lá fora. Por causa do tempo que ir pro lado de cá não está colaborando conosco. Mas, se Deus quiser, logo, logo para essas chuvas, né? Estou precisando dar uma minimizada aí, porque a gente estava até brincando. Estava brincando ontem lá em casa, porque eu estava saindo uma lourada de casa. Meu Deus. Está demais. Olha só a paisagem. Mais devagar. Dá um sinalzinho aí. Pro povo. Normalmente, quando tem obstáculo na pista, ele dá o sinal de luz e faz o sinal de barreira. Isso vai de boa. Não, não sei se seguro. Gente, está engrossando. Olha a chuva. 93km para essa doutora da platina. Vai dar um pouquinho pra frente o nosso pernoite hoje. Aí amanhã, quero ver se consigo gravar em Marília pra vocês. Olhem só como está o tempo. Olha. Jesus. Está ruim até para a gente ir tomar banho. Tem que pegar a sombrinha. Carrega toda a necessária. E toalha. E isso e aquilo. Ai, gente. É mais complicadinho. Gente, o nosso tempo não melhora, Jesus amado. Vamos ter que ir nesse ritmo. Se continuar chovendo. Olha aí, ó. 45km por hora. Mas está bom, né? Vamos ter que ir com segurança aí. Está ótimo. Gente, o céu. Que chuva. O Promessa estava limpinho, gente. Lembram? Lá em Itajaí estava ancoradinho. Até comentei com vocês. O Pedebrex só que estava sujo. Agora estão os dois, né? O Promessa ficou bem sujo. Peguei barro na pista. É, gente. Eu queria gravar um pouquinho ali para fora. Para mostrar aí para vocês. Mas não vai dar, não. Não tem como. Está chovendo. Tem mais, demais, demais. Olha. Nossa. Vai enxergar, então. Caiu no galho. Liguei tudo até o fronteblino agora. Então é isso aí, gente. Vou indo aqui, devagarote, né? Com a proteção divina de Deus. Vamos ver. Espero que logo passe. Agora nós estamos subindo. Subindo a barranqueira, como nós falamos. Olha o perigo. Eu tenho medo que quebra esses galhos. Olha. Caindo. Vamos torcer para que melhore o tempinho, né, gente? Então, vamos lá. Então, vou pedir para vocês compartilharem os vídeos. Deixarem o like aí para ajudar no canal. E para se inscrever quem ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada pela companhia. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri